E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Lenda dos Campeões Essa é a nossa série épica de Minecraft Pokémon, pessoal, a qual já estamos mitando No primeiro episódio já ganhamos uma Insignia, no segundo pegamos o Gyarados, né, o nível ali 20 já, ele tá mortinho ali, mas tudo bem E no episódio de hoje tem muita coisa pra acontecer, mas a principal, no meu ver, é capturar um Pokémon elétrico, certo? E conquistar a Insínia de Água, moleque, pois é isso mesmo Bom, pessoal, mas antes de tudo, vamos lá Primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é que eu fiz placas de alumínio, né, batendo no negócio ali E agora eu só preciso... Ah, eu preciso de Redstone, velho Caralho, eu preciso muito... Ah, eu tenho Redstone aqui, eu tenho Redstone, eu tenho ouro Eu preciso de areia pra fazer vidro Pera aí, então vamos fazer vidro aqui, deixa eu pegar mais areia Deixa eu ver, eu tô com a minha pá? Não tô com a pá, né, mas dá pra bater com a mão na areia, que a areia é de boa Ahn... Pera aí, bate com o bife Agora eu preciso fazer vidro, pessoal, acho que tá bom já de vidro E vamos lá, deixa eu vir aqui então E queimar esse vidrinho aqui com a madeira mesmo, foda-se pra já não gastar muito carvão Pessoal, é o seguinte, eu fiz essa plaquinha de alumínio aqui porque eu vou... Ah, muitas coisas Primeiro, eu ganhei presentes, velho, sim Eu ganhei presente do Assassin, ele deixou esse baúzinho aqui, ó Com uma Sportball muito foda Muito obrigado, Assassin O canal do Assassin vai tá aí no topo da descrição E eu vou lá deixar um presente pra ele daqui a pouco E se liga o que a Poison deixou pra mim Velho, ela deixou muita coisa, que louco Mano, ela deixou muita Apricorn E duas Pokébolas também, uma Pokéball e uma Ultra Ball Eu já vou guardar e valeu, Poison, o canal da Poison também vai tá em destaque aí E a gente vai lá levar presente pra eles E o Abcinto passou aqui agora a pouco e me deu também algumas Pokébolas Aliás, o Abcinto tá me dando Pokébola desde que começou a série Então a gente também vai passar na casa do Abcinto e também vai levar presente pra ele Tudo isso nesse um episódio Vamos ver se dá tempo de fazer tudo isso, né? A prioridade aqui é... Não é a Insignia A Insignia é a última coisa que a gente vai fazer, tá? Eu acho que é assim... Não, não é assim a placa de vidro Puto, eu esqueci como é a placa de vidro, velho Eu preciso fazer placa de vidro E eu não lembro Ah, será que é assim? Pera aí Assim? Não, não é... Que merda, velho Tá, eu preciso fazer a placa de vidro Aí eu vou conseguir fazer um negocinho muito louco Que é um localizador de itens Então vai o seguinte Espera aí, tá? Espera, não sai daí Eu já volto, vou pegar lá as receitas E eu já volto pra gente fazer Essa plaquinha de vidro Pra gente fazer mais uma etapa do nosso item muito louco Vocês vão ver, não sai daí, beleza? Bom, pessoal, já voltamos rapidamente rápido Eu vacilei aqui Porque eu precisava de seis desse aqui Então eu preciso queimar mais esse... Ai, cacete Eu preciso queimar mais... Nossa, olha quanto metal tem aqui Vamos guardar esse metal todo Eu preciso queimar mais duas plaquinhas de vidro Mais dois bloquinhos de vidro E a gente já vai conseguir fazer, mano É um item muito foda Eu não sei usar Mas parece ser bem legal Eu já tô com plaquinhas aqui Tô com baú, ó Pra levar os presentes Ok Tô com ouro pra fazer o negócio que a gente vai fazer agora Que vocês vão ver que irado que é, ó Beleza, então Pegamos o vidro Agora a gente coloca aqui E faz, né? Aquele negocinho muito louco Assim, ó Assim Pega o painel de vidro Aí agora a gente vai juntar É... Ouro é aqui, aqui e aqui A gente coloca redstone aqui Coloca diamantes aqui e aqui O que mais a gente precisa? Da plaquinha de vidro, é isso? Eu não lembro, gente É da plaquinha... Ah, tá É dessa plaquinha de alumínio E do painel de vidro E a gente faz um item finder, pessoal Olha que louco, velho Agora a gente pode procurar Pokelute escondido, mano Que irado Pega aqui esse negócio e volta Então, mas eu não sei usar Tá? Aí é outra história Mas aí, ó Eu tenho algum item Pra encontrar Pokelute escondido Eu não sei usar Depois eu vou aprender Eu nunca vi isso aqui, velho Mas eu acho que a gente consegue achar itens raros, mano Como é que será que funciona? Não sei Depois a gente vê Tá? Eu só queria fazer esse negócio Então, diferenciadão Aí, deixa eu ver É por fora Tem uma skin muito louca Toda diferente ali e tal Demorou Então, agora Vamos levar o presente pra Poison E o presente pro Assassin E vamos caçar o nosso Pokémon elétrico Deixa eu só guardar essa caralhada toda de coisa aqui Que eu tô levando inútil E beleza Vamos lá, então, levar Ah, é E do Absinto A casa da Poison Se não me engano É uma que fica ali no alto A do Absinto É aquela Eu só não lembro onde é que é Acho que a da Assassin Eu já sei qual que é Vamos deixar o do Assassin primeiro E depois a gente vai lá na casa da Absinto A da Absinto Eu não sei como é que sobe, velho Mas a gente vai se virando, velho A gente vai encontrar E no meio do caminho Vamos procurando qualquer Pokémon elétrico Eu vi um Raichu passando por aqui esses dias Mas estava em um nível muito alto Então eu tô pensando em evitar ele Aqui é a casa do Assassin A mansão do Assassin Demorou Acho que foi o Vector que deu esse nome pra mansão Vou deixar do lado o presente da Poison Aqui é um presente Um presente Meu Deixa eu tirar esse negócio daqui Colocar um chest Juntei as chests Não era pra fazer isso Caralho Eu juntei sem querer Como eu sou burro, cara Meu Deus Bom, tudo bem Agora já era Ele vai entender Mas não, eu precisava separar Bom, não Tive uma ideia Então vamos deixar o baú da Poison ali maior só Vamos colocar uma plaquinha separada aqui E presente do Patife lindo E você também é lindo Entenderam? Entenderam? Valeu Aí demorou Então já deixamos aqui o presentinho dele Eu vou deixar três Diamonds Para o Poison Para o Poison não Para o Assassin E vamos agora falar com a Poison Vamos lá na casa dela Puta, eu vou precisar fazer Ah, eu estou com uma achada, ainda bem Vou precisar fazer mais um baú Deixa eu pegar essa bagaça aqui Vamos cortar essa árvore E fazer um baúzinho rápido aqui Puta, eu vou precisar fazer o crafting table Puta, vamos usar a crafting table do Do Assassin emprestada Vai, invasão domiciliar Eita porra, naquela caverna dele Eu acho que o crafting table dele fica aqui em cima Só para fazer um baú, mano Aqui, ó Beleza E aí eu vou fazer agora aqui um Beleza, baúzinho no esquema muito louco Simbora agora Vamos lá entregar o presente da Poison E o do O do Abissindio, pessoal Lembrando, pessoal Essa série de Pokémon continua enquanto vocês aprovarem Enquanto vocês curtirem Ou seja, enquanto vocês deixarem o seu joinha E o seu favorito Ó, pois não deixei o presente dela aí Aqui é a casa do Caio Não, aqui é a casa do Abissinto E, pessoal O canal de todos os participantes Vai estar na descrição Sempre Mas sempre que algum participante tiver alguma interação Uma interação diferenciada Tipo, batalhar comigo Deixar um presente, alguma coisa Eu vou colocar o canal da pessoa Em destaque, tá? Então aqui é a casa do Abissinto Da hora Então eu vou colocar um baú aonde? Vamos colocar um baú completamente aleatório Assim, tá ligado? Ah, mas ele tem que ver, né, mano? Então não pode ser muito nada a ver E tem que dar pra abrir Então eu vou colocar aqui, ó Aí ele não vai conseguir descer Porque vai ter um baú Ele vai ter que quebrar Ele vai ver Então Presente do Patéfo Coração Aproveite Aproveite Demorou Vamos abrir aqui a bagaça agora E mais três diamantes também aí Pro Abissinto E agora vamos correr lá na casa da Poison Deixa eu fechar aqui a casa, né? Pra não entrar bandido, rapaz E agora a gente vai lá na casa da Poison também Contribuir o presentinho Levando diamantes Para ela Ah, moleque A gente é muito presenteador, né, rapaz? Eu tô olhando aqui Só temos Magikarp Não temos o Raichu Eu acho que talvez eu encontre ele Em cima da montanha ali Na... No local principal ali Não sei A gente vai procurar Não sei se vai ser o Raichu também Pode ser qualquer bichinho elétrico Aí a gente pega ele Acho que não precisa nem treinar, velho Tipo, nível 20 já vai ser suficiente já Agora vamos só ver se a gente... Ah, galera Eu vi os comentários Eu tentei aumentar o brilho Tá no máximo agora E vamos ver se o vídeo Não fica mais tão escuro, né? Então calma aí, ó Ó o Ass... Base super secreta da Poison Verdade Tá bem discreta a base da Poison Vamos invadir aqui a casa Nossa, velho Mó folgado, né? Caralho, o Assassin Tá bombardeando nos presentes aqui também, viu? Então vamos colocar o nosso aqui em cima Assim, ó Eita, porra Coloquei o baltor Tá valendo E é aqui assim, ó Epa É... Presente do... Opa Patife para a linda da Poison S2, S2, S2 Olha, muitos corações, né, velho? A gente tem que mimar, mulher A gente tem que dar um miminho, né? Tem que tratar com carinho E a Poison aqui Ou então... Eu vou deixar os três diamantes Então agora sim, bora Vai Partiu E vamos procurar o nosso Pokémon elétrico Ahn... Tô vendo umas vaquinhas Marbock, o Hatchgate Ah, ali, ó Aquele... Aquela ovelhinha ali Ah, eu não fui no centro do Pokémon, cara Puta, meus Pokémon estão sem vida Que merda Bom, vou tentar mesmo assim Porque eu acho que como... Talvez seja rápido Tentar pegar uma dessas ovelhinhas aqui É só... Mano, é só pra quebrar o galho Vamos pegar uma nível alto já Marip nível 11 Ó, mano Tem um Voltorb aqui, hein? Nossa, é Electrode Não, 42 Muito alto Ahn... Tem outra Marip aqui Ah, o Marip deve dar... Deve dar lã, né? Faz sentido Tem uns ratatazinhos É, eu vou pegar essa Marip mesmo Bora, vai Tá valendo Nível 11 Vou ter que treinar Mas foda-se Volta Charmeleon Marip Para de correr Marip Maldição Peguei Bora Eu já vou chegar arremessando uma... Deixa eu ver Ih, mas rapaz Não, eu não tenho Fastball, não Vou ter que dar pelo menos um hit nela Tomara que eu não mate, velho Pega leve Charmeleon, cacete Boa Manteve ela viva É assim que eu gosto Agora vamos lá na nossa... Hum, a Marip é bonitinha, né? Vamos jogar uma Dusky Ball nela Ou uma Real Ball Vamos jogar uma Real Ball, vai Vamos ver se vai rolar Eu vou curar ela se eu pegar ela Isso vai ser mais legal Já vai vir curada Apesar que eu vou ter que ir no centro Pokémon mesmo Vai, gente Boa, garoto Pegamos um Pokémon Elétrico Então pegamos a Marip Numa Pokébola diferenciada Eu vou dar barra Home Que eu me teleporto para a minha casa, certo? E daqui a gente faz um corre ali para o centro Pokémon Pessoal, bom Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou treinar a Marip, ok? E quando eu voltar A gente vai então aí para o... Olha que bonitinha a Pokébola da Marip Ficou legal, né? Ficou diferente Então eu vou treinar a Marip E quando eu terminar A gente vai para o... Como é que fala, gente? Para o Ginásio da Água, tá? Eu vou pegar nível, deixa eu ver Acho que nível 20 com a Marip está bom, mano Acho que já vai ser o suficiente Então, pessoal Eu volto Daqui a pouco Não saia daí Pessoal, é o seguinte Encontramos aqui no meio do caminho Um treinador, cara Outro treinador Se liga, ó Tem um mano aqui perdido O Arthur no level 21 Bom, vamos para o pau Até porque é um... Eita, porra Ele já começou tacando um Dodrill ali Vamos ver se eu consigo Dar um pau com o Mariel já Vamos dar um Thundershock nele Uou Caralho Quase morri Então vamos lá Vamos trocar agora Vamos para o Charmeleon Aí ele vai ter que chegar... Ai, ai Segura o ataque, mano Manda um Dragon Rage nesse bicho aí Hum, bosta Deu errado Vamos jogar um Umbar Então nele Boa, garoto Marip vai subir de nível, certeza Vixe, vai virar um Scyther Beleza Marip ganhou Charge E eu não vou... Puta, Charge, velho Charge é meio bosta Deixa eu grow Porque eu grow é bosta Bom, beleza Hum, Charmeleon vai dar... Ember Vamos ver Ai, ai Boa É super efetivo Delícia Ai, eu precisava ter usado O outro Pokémon O Marip Será que vai matar o Marip Se eu colocar? Então vamos colocar o Gyarados E vamos sacrificar o Gyarados Ah, não Mas vou ter que... Já era, já Vamos matar ele, então Gyarados Vai, foda-se Beleza O Gyarados também tá precisando subir de nível Opa Tá tendo alguém uma coisa O Marip tá evoluindo Caraca, mas ele tá invisível Tá evoluindo invisível Que merda Mas ele tá evoluindo, velho Demorou já Exatamente o que a gente queria Já o Marip no próximo nível Eu nem sei que diabo de bicho que ele vira Já vai tá irado Eita porra, mano Caralho, o bloco tá cinza ali, velho Que loucura Ali, ó Ah, ele fica em pézinha É mesmo, velho O Marip vira Fluffy Que bonitinho Demorou Deixa eu ver como é que tá o Fluffy aqui Fluffy Cadê? Aqui, ó O Fluffy aqui, ó Vem cá Olha Bonitinho, né, gente? Meu Deus Nível 15 20 Charmele 27 Eu acho que talvez a gente já dê conta De enfrentar o Ginásio, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos arriscar Foda-se Se der errado a gente faz no próximo episódio Eu vou arriscar, entendeu? O Marip já vai entrar e já vai ganhar nível lá no estádio Por mais que a gente perca, é melhor Porque lá eu vou enfrentar pokémons água a nível alto Vou comer um peixinho aqui Beleza, simbora Eu tenho uns franguinhos aqui guardados Tenho bastante Bastante Frutinhas e tals, né? Bom, simbora Estou pronto Para o nosso desafio Pela segunda insígnia, jovem Simbora, vai É ali a entrada Eu tô tenso Tô tenso, tô nervoso Alguém me segura, jovem Alguém me segura Então vamos lá Insígnia da cascata Vem, misto Sua delícia Beleza Coordenadas X Menos 3008 Menos 3008 Então eu vou ter que ir pra lá Eita, porra, na água Tá X Menos 3008 Z 3165 Mano, eu vou esquecer, vai Vamos dar uma olhada no mapa Pra ver se não aparece X 3000 Eu tenho que subir Então 3165 Tá Então eu já sei A direção que eu tenho aqui É aquela ali, ó Então bora Vai, tem que ir nadando Simbora Demorou Caralho, velho Eu queria ter Porra, meu Gyarados Devia saber nadar, né? É assim, ele sabe nadar Mas ele devia poder me carregar no colo, né? Ia ser irado Eu acho que até dá Alguém falou pra mim Que dá pra subir nas costas do Gyarados Do Charizard e tal Ih, mas peraí Eu tô indo errado Não pode ser pra lá Porque eu tinha que aumentar os dois Só pode ser pra cá Não, gente Tá abaixando tudo Gente, socorro Peraí Eu tinha que aumentar os dois Pra 3.100 e pouco, ó Aquele ali tá diminuindo agora Certo? Pera Ó, pra lá Aquele ali aumenta Ok E aquele ali também Então a direção que eu tenho aqui É essa Isso, galera Eu fui na direção contrária, mano Tenho que nessa direção É 3.100 e pouco Que tava ali 3.100 e pouco Não era? Caraca Ah, ali, ó Acho que eu já tô vendo ali, ó Acho que rolou um glitchzinho ali Deu pra ver Caraca, velho Que loucura Procurar esse ginásio aqui Precisava de um barquinho, mano 3.100 e pouquinho 3.100 e pouquinho Eu acho que é ali, ó 3.100 e pouquinho 3.100 e pouquinho Caraca, mano Só pode ser ali Eu tô vendo aquela falha ali Não é à toa aquela falha Não é possível Ou então Puta, eu não vi a profundidade, mano Tinha só x e y, né Não tinha profundidade Se eu achasse x e y O resto eu me viro Vamos ver Caraca, velho Não tem nada aqui É o cena aberto, mano Que loucura, cara Que loucura 3.100 e pouquinho 3.100 e pouquinho Ah, ali, ó Achamos Tá, tarará Tarará Olha, tem um rorcinho Embaixo de mim, mano Que irado Bom, pessoal É o seguinte É, tamo chegando No ginásio da Cascata No ginásio da Mist, né E eu vou cortar E vamos quando eu chegar lá Eu volto Olha que louco O ginásio, mano Bom, como eu não vim de barquinho Eu devia ter vindo de barquinho A ser mais rápido Eu acho que eu até tenho item aqui Mas eu não vou conseguir agora Parar pra produzir o barquinho Então Eu vou Dar um pause Rapidinho Um corte E eu volto Quando eu estiver lá No ginásio Bom, galera Chegamos aqui No ginásio da Cascata No ginásio da Água A segunda insígnia Que a gente vai tentar agora Conquistar Com a Mist, pessoal Pois é Meus pokémons estão recuperados, né Então Eles aguentam o tranco Eu acho Que eu vou começar com o Mareep Mesmo Pra ver se ele ganha nível De algum pokémon faz Gente, olha que legal Ele não tá disponível Pra capturar, tá Meu Deus É um Wartuttle É um Wartuttle Wild A gente precisa capturar Esse pokémon Sério Sério, mano Eu preciso muito capturar ele Mano 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 Calma Com calma Dá um Thundershock nele Ai, calma, Mareep Segura Ai, meu Deus do céu Pera, ele tá nível 35 Ele é muito forte, mano Caraca, moleque Se a gente conseguiu o Swart Tua vida é bela, velho Tá Não deu certo o meu ataque Meu Thundershock Vamos tentar de novo Slef morreu Beleza Vai Charmeleon Porque é fogo Ele vai morrer em um hit só Vamos dar um Dragon Rage nele Uou Belíssimo hit, Charmeleon Meu Deus Charmeleon, vamos lá Dá um Scratch nele Sem matar, hein, Charmeleon Ai, muito fraco, mano Mas eu não posso fazer nada Eu vou ter que dar Amber nele Vai, Charmeleon Não desiste, velho Dá mais um Scratch Vamos arranhando ele Vai, vai, vai Mais um Charmeleon, aguenta mais um golpe Charmeleon, por favor O guardo segura o ataque Tá, matou Beleza, escolhe o próximo Guardos Agora é a hora A gente vai capturar o War Tuttle, galera Battle Bag Pokebola A gente vai jogar uma outra bola nele Porque ele é foda Jogamos Entrou na Pokebola Tá debaixo da água Carregando, mano Meu Deus, velho Acho que a gente vai conseguir pegar um War Tuttle Caraca, moleque Que louco A gente tem dois iniciais De canto Agora a gente tem O que seria o Squirtle, né Que é só que evoluído já War Tuttle Mano Mano Que foda War Tuttle Que foda, velho Você gosta de Apicórnio Sei lá Mano Caraca, galera Meu Deus, velho Que episódio épico Sério A gente capturou Olha, ele tá a Misty Pra nossa batalha Mas a gente tá sem Pokémons Porque o War Tuttle destruiu a gente E, velho É o seguinte É Eu precisava de um lugar Pra recuperar meus Pokémons, mano A Misty tá ali já preparada Pra guerra Ali no ginásio da piscina Mas, mano Eu não vou aguentar a treta Então, tipo Tem um Meryl aqui Olha Eles tem vários Pokémons aquáticos Legais aqui Nesse ginásio, mano Que foda, moleque Meu Deus Bom, pessoal Então, banheiros e arquibancada Tá Mas não vai ter aqui Nada pra curar, né É, pessoal A gente não vai aguentar a treta Com ela assim, não Porque eu tô sem Olha que arquibancada Olha que da hora Equibancada, velho Pra ver a batalha Tá Muito foda Só que eu realmente Não vou poder ir pra batalha Com ela assim Do jeito que eu tô Então, pessoal Pois é Não vai ser hoje Que a gente vai conquistar A nossa segunda insígnia Certo? A gente vai Deixa eu ver Mano, não dá realmente Pra tentar mais Quarto Tanto hoje Seja muito forte Não dá pra lutar ainda E a gente vai então Pro nossa Pra nossa Pra nossa casa Eu vou curar meus Pokémons E a nossa batalha Pela insígnia da água Vai ficar para o terceiro E épico episódio Dessa épica série Beleza, galera? É o seguinte Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Né, Mish? Você tá pronta? Porque você vai perder No próximo episódio Bom, pessoal Muito obrigado Por terem assistido mais Esse vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E cadê o Wartoto? Cadê o Wartoto? Coloca o Wartoto Pra fora da Pokébola Vai Deixa eu apontar aqui Wartoto Wartoto É isso aí, pessoal Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!